A proteção de dados é extremamente importante. É necessário manter os dados em segurança, principalmente após a vigência do GDPR. Caso não conheça, GDPR é a sigla em inglês para Regulamento Geral de Proteção de Dados e a maior mudança relacionada à Lei de Proteção de Dados em mais de 20 anos. O GDPR estará vigente a partir do dia 25 de maio de 2018 para fortalecer os direitos de privacidade dos cidadãos europeus, garantindo-lhes maior controle e para ajudar a lei a ser aplicada de forma consistente em toda a União Europeia. Porém, todas as organizações que manipulam dados cidadãos europeus serão afetadas. O GDPR é um conjunto de regulamentos cujos dois principais objetivos são garantir que os direitos de privacidade dos cidadãos europeus sejam reforçados e, ao mesmo tempo, garantir que a lei seja aplicada de forma consistente em toda a União Europeia. Não adianta implementá-la em Luxemburgo se ela não for aplicada na Lituânia. O regulamento também apresenta multas mais altas para a não conformidade, até 4% do faturamento global da empresa, ou 20 milhões de euros, o valor que foi mais alto. As novas leis indicam que os direitos dos indivíduos foram reforçados. É possível retirar o consentimento do processamento de dados e solicitar que seus dados sejam excluídos ou acessados de forma mais rápida. Todas as atividades de processamento de dados existentes precisarão ser revisadas para que as pessoas tenham maior acesso e controle de seus dados. Isso pode afetar a todos, pois o GDPR será aplicado extraterritorialmente, ou seja, a qualquer empresa que processar dados de cidadãos europeus independentemente de sua localização. Por fim, o GDPR exige maior responsabilidade das organizações que manipulam dados pessoais. Mas grandes responsabilidades acarretam grandes consequências para a violação de privacidade, e é por isso que as empresas precisam entender como aplicar as melhores práticas. A melhor forma de fazer isso é garantindo que todos entendam exatamente o que está acontecendo. Começando por você.